Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos no meio do sertão aqui, a Catinga é aqui e tô aqui com o João Gomes novamente, certo? Nós estamos aqui no meio da mata. João Gomes, nós encontramos aqui esse ninho, esse ninho aqui, certo? Só que ele não é, Tatale, a casaca de couro, né? É não, porque a casaca de couro ela faz impedir a garoba, tem cuidado aqui do chico que fica aqui, a garrincha também não é, né? E a gente vamos deixar aí pra vocês me dizerem qual é o pássaro que faz esse ninho aqui, porque quer dizer que a cobra entra aí dentro. Pera aí, pera aí, só tirar alguns pinzão aqui que tem aqui, ó. É o que a gente acha aqui, é isso aqui, ó. Furou meu pé mesmo. Furou. O Pacu se ele deixar aqui já feita a casa, ele se for morar. Pera aí, pera aí, deixa eu passar aqui, que o negócio aqui também é enrolado. O Pacu ele não faz a casa não, ele mora na casa do sol. Na casa do sol. A gente vê que a boca dele é aqui, e a boca dele é aqui, bem profundo, né? Aí, ó. É, pra unir lá. Sim, aí quer dizer que tu disse que a cobra vem. Aí, depois que estamos bichando, a cobra entra aqui, ó. Cuidado pra não ter uma cobra aí dentro mesmo. Aí entra lá. Deixa eu dar uma olhadinha mais de pé. Cuidado aqui. Tô ligado. Os espinhos. Você sabe o que é que tem dentro? É. Você sabe o que é que tem lá dentro? Não, uma casa de maribono. É. Ó. Uma casa de maribono aqui dentro, ó. Vai, vai. Não, eu vou ficar aqui. Então, tá cheio de maribono dentro, ó. Pois é, vamos dar sequência. Procurando mais coisas da natureza, e vou tirar um espinho que me espinhou aqui no meu pé. Ok, pessoal. Achei mais um negócio aqui que ele vai contar a história daqui. Já estamos no meio da mata aqui. Sim, é... Isso aí é um barreiro de barro, né? É. De barro. E que formiga faz isso aí? É uma formiguinha preta como é essa formiguinha? Ela é mordideira? Já tem um cara em tua mão. Isso aqui é um copinho, um barreiro. Ele pira da terra e faz aqui a morada dele. Gente, você tá vendo aqui. Aí, isso aqui, pai, pai, quebrava ele, aí botava água e fazia a tinta. Tinta? É, segurava. Pra observar, você passou na mão e sua mão ficou amarela, não foi? É, pronto, olha aqui, olha aí. Quer dizer que as tintas das casas de antigamente o povo usava? Era assim. Era desses barreiros? Era desse barreiro aqui. Aqui é o barreiro. E quando ele é meio grande, por aí tem esse arraxacupira. Sim, quando é nele que é se arraxacupira? Arraxacupira, faz a boquinha assim de lado. Ih, é. A abelha é chamada cupira. Se a boca for nesse lado aqui, ela pode entrar na boca e não tem outra. Ih, é. Vamos ver se nós achamos. Vamos ver se nós achamos, pessoal. Vamos ver se nós achamos essa cupira. Ok, meu povo. Andemos muito, mas ele encontrou um aqui, mas parece que abandonou. Foi, Sr. João? Foi. Aí quer dizer que aqui... Olha aqui a boquinha dela. A boca dela. É. Tira o dedo aí pra nós ver aqui. Aponta lá, com o dedo lá. É, aqui. É aí, né? É. Aí quer dizer... E aqui também era outra saída ou o que era? Era outra saída. Quer dizer que aqui a cupira estava aí dentro. Estava aqui dentro. Você acha que ela saiu por quê? É por causa da floração que acabou? Acabou e agora foi. Pois é, pessoal, olha. Olha, estamos aqui, olha. Falei no urubu, olha lá. Vamos ter um vídeo de urubu, olha lá, um urubuzão lá. Você dali não encontrou a carneça do cavalo ainda não. Bom, pessoal, a gente está aqui, estamos no meio da sartinha aqui. Só quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que divulguem. E estamos aí para fazer mais conteúdo, para mostrar as coisas da natureza e as coisas aqui do nosso sertão. Né, João? Aqui do sertão. Beleza. Beleza de Creuza. É, com certeza. Valeu. Ei, João. Você sabe dizer alguma história de... Você já se perdeu na Caatinga? Quando era pequeno? Assim, vamos caminhando aqui, voltando aqui, para tu contar essa história para mim. Olha, pessoal, está um negócio vermelhinho aqui, olha, florzinha linda, olha, não me dá coisa da natureza, sim. Como foi a história aí que você se perdeu na Caatinga aí? Foi na água no mar. Estava o quê? Vezinha mesmo. Sim. Pode falar, pode falar. Fome cedo, aí eu... Vamos andando? Andando muito, já cansado. Já cansado. Sabe como era que eu fazia? Sim. Ó. Aí eu pensei que eu vou me deitava. Aí deitava. Isso era para fazer o sistema de localização de ponto, era? Era para decifrar onde era que estava a sua casa? O destino? Se tivesse perdido? Aí eu passava a mão assim na testa. Sei. Aí eu passava a mão na testa. Aí dizia... É por aqui. Aí acertava. Poxa, acertava. Assim, essa é só... Passar a mão na testa? É. Já tem gente que gosta de ficar de cabeça para baixo, né? É. Diz que... Quando eu me deitava, eu passava a mão na testa. Aí chegava. A memória. A memória, né? Porque o cara está no areado assim, o cara não sabe para onde vai, não. Eu não sabe. Aí quando eu fazia isso assim, a memória controlava, eu disse que é por aqui. Então, estamos por aqui, né? É. Já que nós estamos perdidos mesmo no meio da mata, vamos embora. Vamos embora. Porque, olha pessoal, esse negócio aqui ele fez aqui agora, porque a gente estava no meio da caatinga aqui, é para ir para casa. Quer dizer que aqui é o jeito de sua casa agora? É, o jeito de minha casa. Vamos ver se nós chegamos em casa, né? Porque a gente no meio das caatingas aqui, a gente estava perdido mesmo. Vamos ver se a gente... Pronto, vamos lá. Ok, pessoal. Vamos lá, nós estámos perdidos no meio da mata, o homem deitou no chão. Deitou no chão e localizou o destino da casa dele. Vamos ver se a gente chega na casa dele. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos chegar. Hein, seu jogão? Quer dizer que o negócio de coisar a testa é verdade. Cheguei na casa dele lá. Tá vendo aí, pessoal? Aí, com dois dedos. Falei, entrega a testa aqui, está no areado. A memória é o controle. Ok, pessoal. Para nós chegarmos a casa dele, a volta é mais de 3 km, foi? Oi, fui meu ali lá para os pratos. Tá vendo aí, está valendo. Vamos chegar. Vamos chegar.